Um deles, eu criei alguns conceitos, um conceito em particular, que acabou virando ponto de prova de concurso de auditor da Receita, que é muito legal, chamado princípio do não confisco em sentido dinâmico, ou seja, confiscatório é o tributo muito alto e o sentido dinâmico é o quântum não do tributo, senão que do aumento do tributo que também deveria estar amparado pela Constituição. Então, me orgulha muito ver que um dia eu abri uma prova de auditor da Receita e está lá o que é o princípio do não confisco em sentido dinâmico. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário Comerque Energia e Copenhagen. Bom, bem-vindos a todos para mais um IPOcast, o podcast do Brasil. E hoje eu estou aqui com o meu colega Ventura, querido. Prazer, Iapim. Como é que você está, querida? Muito bem, muito bem. Tudo ótimo. E a gente tem um convidado especial, né? É, gaulistas do Sul hoje. É, o gaulista. Hoje importamos um do Sul. Vou apresentar aqui o colega de trabalho, o Fábio Goldschmidt. Fabinho, né? Não consigo falar de outra forma. Tem aqui uma apresentação fantástica aqui sua, Fábio. Eu vou ler os dois, porque os dois estão muito bonitos aqui. Um verdadeiro e renomado jurista no mundo jurídico e empresarial, com uma sólida formação acadêmica, uma carreira destacada como sócio-administrador do escritório Andrade Maia Advogados, no Sul do país. Ele é amplamente reconhecido como um dos melhores tributaristas do país. Seus efeitos vão além das conquistas profissionais, incluindo a honrosa medalha do mérito Farroupilha, um testemunho de suas contribuições para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Além de seu sucesso no campo jurídico, o Fábio é apaixonado por música, por viagens exóticas, depois a gente fala um pouquinho disso. Tendo explorado mais de 80 países, olha só. Seus livros e trabalhos acadêmicos são referências na área de direito tributário. Sua experiência abrangente e paixões diversas o torna um convidado intrigante para o IPO e para a gente conhecer aqui o verdadeiro Fábio. Prometendo uma conversa envolvente e enriquecedora para todos nós ouvintes aqui. Então prepare-se aqui para a gente, além de um grande caosídico, viajante, é um tributarista de mão cheia e o IPO foi líder do IPO no Sul. Então é um prazer estar aqui com você, Fábio. Obrigado, Ventura. Obrigado, Iaping. O prazer é meu. Eu fico especialmente feliz porque eu assisto os podcasts do IPO, vejo a qualidade do trabalho que vocês têm feito e mais do que isso eu vejo uma série de pessoas que eu tanto admiro passar por essa cadeira aqui, o que me torna ainda mais comprometido com entregar alguma coisa de valor para quem estiver nos ouvindo. Prazer, Fábio. Com certeza só a sua carreira já diz por si, né? Então a gente quer conhecer um pouco do Sul, de onde você veio, de onde está lá a sua família, as tradições. Exato. A gente normalmente começa com isso, né? Com das origens. Então, Fábio, acho que... Vamos lá. Eu sou, enfim, nascido em Porto Alegre, embora hoje me defina como gaulista, porque eu estou há tanto tempo ido e vindo para São Paulo, mais de 20 anos desde que eu fiz USP aqui, o mestrado. Mas nasci em Porto Alegre, sou filho do meio de três filhos, todos homens. Estudei ensino primário e intermediário em Porto Alegre. Fiz faculdade pública federal em Porto Alegre. E tive pai e mãe que consideram grandes exemplos para mim. A minha mãe era uma salidora pública, é, já aposentada, juíza do trabalho, que teve uma carreira muito bacana na Justiça do Trabalho, chegou à corrigidoria da Justiça do Trabalho. E ela sempre foi, para mim, um exemplo de trabalho, justamente. E, mais do que isso, de resiliência. É uma pessoa que realmente não desiste. Isso impregnou nos filhos, o que eu considero, talvez, um grande legado dela. Já o meu pai tinha uma pequena empresa, que depois ele fechou. Mas, para mim, ele é símbolo de duas coisas. Cultura geral, ele tem um apreço por cultura, que eu acho que ele conseguiu passar para os filhos, ler de tudo um pouco, aprender de tudo um pouco, explorar. E também de criatividade. Ele é um cara extremamente criativo, engraçado. E eu acho que a gente acaba absorvendo um pouco dessa soma aí. Eu tenho dois filhos, um de 9 e um de 12 anos. Ambos incríveis, pequeninhos, mas já tenho ambos em mais alta conta aí como pessoas. Tenho uma mulher, sou casado, e estou com ela há 27 anos. Então, bastante tempo, eu tenho 47, e ela é juíza federal. É aquela coisa de piano, eu fui casar com outra juíza, né? Meu pai brinca que a minha mãe não argumenta, ela sentencia. E a minha mulher é um pouco mais doce, um pouco mais hábil, mas ela faz a mesma coisa. Ela aceita uma apelação de vez em quando. É, exatamente. Mas eu não conheço. Mas, enfim, ela é uma pessoa que me encanta pelo equilíbrio que tem. Uma pessoa de um equilíbrio imenso, mesmo nas situações mais difíceis, ela consegue ter serenidade, consegue ter valores estruturais pelos quais eu sou apaixonado. Então, eu realmente considero a Paula uma pessoa diferenciada, incrível. E eu, quando eu fiz 40 anos, eu ganhei da minha mulher um presente de aniversário que talvez tenha sido o melhor presente da minha vida, que foi um vídeo. Um vídeo feito pelas pessoas mais próximas, meus irmãos, meus pais, ela mesma. E nesse vídeo, o meu irmão mais velho trouxe uma frase a meu respeito que, no fundo, foi o que ficou pra mim. E ele dizia assim, o Fábio é uma pessoa pra quem senso comum não é necessariamente bom senso. E aquilo ali eu ouvi na hora, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça trabalhando e me dei conta de que realmente, assim, talvez a história da minha vida possa ser resumida em tentar sempre procurar uma perspectiva diferente pras coisas. E entender que a construção seja minha, seja da própria sociedade, se faz por perspectivas diferentes, por questionamento das bases, das normas até, porque é a partir daí que se criam caminhos e oportunidades novas, né? E, Fábio, conta um pouquinho como é que isso ficou, por que que o seu irmão disse isso, né? Quer dizer, entender. Então, eu sou aquele cara que mesmo na mesa de família, assim, eu sempre tentava fazer um contraponto, né? Não à toa eu fui parar no direito, já dizendo, não, você tem que ser advogado, porque eu realmente gostava, dizendo, mas vem cá, será que esse outro lado, será que esse outro ponto? Veja bem, né? E até nas viagens, o Ventura mencionou que eu gosto de viajar e, de fato, eu escolho as minhas viagens não como viagens de descanso, mas principalmente como viagens de exploração e de descoberta. Eu sou aquele cara que quer levar um tapa na cara quando chega, né? Então, não à toa fui parar no Irã, na Etiópia, em Mianmar, no Laos, em lugares que realmente me impactassem e pudessem trazer uma perspectiva diferente pra eu levar pra casa e voltar diferente, né? Então, eu acho que isso realmente me persegue em todas as faces da minha vida, né? Então, eu acho que uma coisa que me marca muito também, eu sou uma pessoa de relações longas, amizades de vida inteira, relacionamento com a mesma mulher há 27 anos, muito ligado à família, muito ligado às minhas raízes. Então, eu acho que a mesma coisa se projetou pra minha vida profissional, eu sou sócio dos meus sócios há bastante tempo, a gente tem uma relação super legal e de muita confiança, muita credibilidade. Então, isso é uma coisa que acho que ajudou a construir muito ao longo da minha vida. E quais modelos aí na tua, vamos dizer, na tua formação, né, que fez com que o Fábio fosse desse jeito? Gostar de contraponto, ponto contra ponto, mas por outro lado, relações longas? Eu tive um tio completamente maluco. Sempre tem, né? Exatamente, né? Ele era, daria pra passar uns 10 podcasts falando dessa figura que acabou de falecer, inclusive, mas ele sempre me impactou pelo inusitado. Ele era aquele cara que tinha sempre uma tática diferente, uma explicação diferente, eu convivi com ele muito na infância e foi bacana porque ele me fez ver, eu disse, cara, mas eu achava ele brilhante, mas ele era ao mesmo tempo quase que um párea, porque tudo que ele dizia causava, entendeu? Mas eu achava genial mesmo, porque tudo tinha começo, meio e fim, tinha uma explicação teórica, ele era médico e louco, né? Então, era o famoso cientista maluco e eu achava bárbaro porque ele virava cobaia dos próprios experimentos. Ai, que legal! Mas, enfim, eu acho que isso me levou, quando eu fiz teste vocacional, foi muito gozado, porque acho que a gente faz vestibular muito cedo, né? Então, eu cheguei na hora do vestibular, não sabia o que queria fazer. Fiz o teste lá e deu direito, publicidade e arquitetura, ou seja, nada, né? Totalmente! Eu achei isso muito inusitado, né? Mas, ao mesmo tempo, é engraçado que passado décadas aí, a gente olha pra trás e eu acho que eu virei um pouco de cada coisa, né? O escritório, quem conhece, que acompanha, vai ver, assim, que é um pouco ligado a cada uma dessas facetas, né? E acho que isso me dá um imenso prazer, conseguir exercer um pouquinho desse gosto, dessa paixão nas três frentes, junto, né? E você escolheu, então, direito, assim, jogou uma moeda pra cima e, puf, caiu no direito. E aí, eu escolhi direito, a minha mãe, apesar de extremamente opiniática, ela se negava a dizer, faça direito. Acho que ela queria, no fundo, mas ela se negava a dizer, e eu pedia. E eu achava até curioso, porque ela tinha opinião pra tudo, mas pra isso ela não dava. E um dia eu disse assim, mãe, me diz alguma coisa. Ela disse assim, olha, filho, vou te dizer, escolha alguma coisa que pague as suas contas. E foi a única coisa que ela me disse. Então, excluí algumas profissões mais audaciosas, mas menos confiáveis em termos remuneratórios e, enfim, acabei seguindo direito. Eu tinha muita vontade de entrar numa universidade federal, porque eu vinha de um colégio que era muito bacana, mas era zoado. Pessoal, tem um amigo meu que brinca que raras as pessoas que serão alfabetizadas do meu colégio. Então, pra mim, era muito importante entrar numa faculdade federal, porque era uma coisa até de segurança pessoal. Assim, eu me senti bom. Então, quer dizer que eu tenho nível pra estar sentado na mesma mesa que esses colegas aqui. Então, o vestibular pra mim era um crivo importante. Fui fazer o URCS. A minha mãe fez um deal muito legal comigo, porque ela disse, olha, seu irmão tá estudando na PUC. Já que você tá fazendo faculdade de graça, se você quiser, eu te dou o equivalente à mensalidade da faculdade em livro. Livro jurídico. Só que tem uma coisa, você tem que ler. Pô, a mensalidade de faculdade é cara. Então, eu acabava ganhando um monte de livro todo mês e escolhendo e tal. E depois cheguei atrás pra ver se eu conseguia dar conta daquele presente dela. Mas, no fundo, isso acabou, de alguma maneira, me ajudando muito. Formei durante a faculdade. E aí tem coisas interessantes. Durante a faculdade, logo no inicio, eu resolvi fazer um concurso público de segundo grau, que era pro TRT, onde a minha mãe trabalhava, né? E eu passei em todas as fases intelectuais de direito, matemática, e chegou a famosa prova de datilografia, que não existe mais, obviamente, mas naquela época eu tive que ir ao centro da cidade, naquelas máquinas duras, e ficar datilografando um tempão. E até que chegou o tal dia da prova, e era a prova final, né? E eu fiz a minha datilografia muito mal feita, mas chegou num momento que eu botei o caps lock da maiúscula pra iniciar uma frase e esqueci de tirar. E cada toque que você dava errado, diminuía uma pontuação sua. Bom, resumo da ópera, eu passei três linhas inteiras escrevendo em letra maiúscula e rodei na prova. Lição. Bom, às vezes essas coisas que dão errado nos colocam num caminho muito certo, porque se eu tivesse entrado lá eu teria o estágio mais bem pago dentre os meus colegas e talvez tivesse ficado muito confortável de seguir a carreira por ali. Mas enfim, acabei optando pela advocacia, fui trabalhar com o ministro Paulo Brossar, que tinha se aposentado do Supremo Tribunal e que era uma figura que eu endeusava, porque tinha sido, além de um grande político, senador, ministro da Justiça, tinha sido um grande advogado e um grande juiz também, ele foi ministro supremo, então ele tinha todas as qualificações e chegando lá eu tinha, de algum jeito eu queria fazer chegar mais perto dele, porque eu precisava absorver um pouco mais, só que eu era um estagiário lá do escritório, então eu ficava montando estratégias pra isso acontecer, até que um dia, me lembro bem, aconteceu dele ser contratado pra dar um parecer numa corte em Nova York. Um parecer super importante, ele tava super orgulhoso de dar aquele parecer, uma causa bilionária, só que tinha um porém, tinha um prazo curto e era em inglês, e o inglês dele era ok, mas não era um super inglês pra engolir todo aquele processo em poucos dias. E eu tive uma ideia, disse, vou levar esse processo escondido pra casa no fim de semana, e eu traduzi as principais peças do processo e na segunda-feira deixei na mesa dele não disse nada. E ele ficou num agradecimento tremendo, acabou me dando duas passagens pra Paris, pra mim e pra minha namorada, eu como estagiário, pra mim aquilo ali foi uma coisa marcante, assim, e eu fiquei eternamente agradecido, ele passou a lembrar de mim e começou a me incluir, vamos dizer assim, em vários trabalhos e tal, foi muito legal, mas de novo fica a lição de que se você dá aquele passinho além, a vida recompensa, né? E aí segui lá com o Brossar, logo em seguida acabei conhecendo uma pessoa, que é o Danilo Andrade Maia, que dá nome ao escritório, que hoje eu sou sócio-administrador, e o Danilo tinha recém montado um escritório trabalhista pequeno e tinha vontade de abrir outras áreas, e eu era, então, convidado pra fundar uma área tributária, que depois viesse tornar a principal área do escritório. E isso foi muito bacana, porque na prática eu fui iniciar do zero um negócio, que a expertise era outra e tal, e eu tava, então, colocado diante de um desafio, naquela época eu já tava fazendo mestrado aqui na USP, então tinha que me dividir, mestrado em direito e tributário, né? Mas, desde cedo, eu acho que uma característica que me definiu muito a minha trajetória como carreira, como pai, como amigo, como tudo, é que eu quis estabelecer o que que era sucesso pra mim, então, atrás de que que eu estava, né? E na minha concepção havia quatro pilares pra sucesso. Um deles é, obviamente, dinheiro, né? Mas o outro era intelectual, o terceiro era família e amigos, né? Então, eu digo assim, olha, tem muita gente que a gente admira, mas vai entrar um pouco mais com uma lente mais de aproximação e a gente vê, não, esse cara destruiu a família em nome dos negócios, ou o outro não fez negócio em nome da família, ou ganhou muito dinheiro, mas é ignorante, nada disso eu queria pra mim. Então, desde sempre eu tentei pautar minha vida por uma sapiência que eu aprendi num bar com um amigo meu, um dia que eu tava meio deprimido, fomos tomar uma cerveja, e eu perguntei pra esse meu amigo, afinal de contas, o que que você acha que é o sentido da vida, né? Lá pela madrugada, assim, né? Ele se absorveu um gole de filosofia de boteco, né? E aí, eu disse assim, Binho, ó, o sentido da vida é tudo ao mesmo tempo agora. Puta filosofia de bar ali, mas aquilo ali nunca me saiu da cabeça. Eu digo, então tá, porque eu queria ter uma família legal, eu queria ter amigos que eu pudesse contar, eu queria ter sucesso financeiro, eu queria também construir alguma coisa de valor acadêmico, né? E aquilo aí passou a me balizar, né? Então, a gente foi construindo a história lá da área tributária do escritório. Eu, em paralelo a isso, escrevi três livros de direito tributário, que me dão um grande orgulho, inclusive porque um deles, eu criei alguns conceitos, um conceito em particular, que acabou virando ponto de prova de concurso de auditor da Receita, que é muito legal, chamado princípio do não confisco em sentido dinâmico, ou seja, confiscatório é o tributo muito alto e o sentido dinâmico é o quanto não do tributo, senão que do aumento do tributo, que também deveria estar amparado pela Constituição. Então, me orgulha muito ver que um dia eu abri uma prova de auditor da Receita e está lá o que é o princípio do não confisco em sentido dinâmico. E essa história desse livro acabou até sendo utilizado pelo Supremo para definir o limite das multas tributárias, que é uma coisa também super legal, né? Bom, enfim, e fui seguindo a minha carreira, mas aconteceu uma coisa que foi um golpe de sorte, na verdade, que quando eu tinha 25 anos, acabou caindo na minha frente um diretor da OPP Química, à época, chamado Adriano Jucaco, uma urgência. Ele tinha uma causa bilionária que vinha sendo conduzida por um grande jurista mineiro, mas que eles vinham tendo insucesso. Eles não conseguiam eliminar, não conseguiam a sentença, enfim, eles não estavam conseguindo nada. E, aliás, eliminar e o agravo, eles não tinham conseguido. E ele disse assim, eu vim aqui pedir um socorro. Vocês têm condições, essa causa está aqui em Porto Alegre, vocês têm condições de me ajudar? Porque, naquela época, o Ventura entende bem disso, você, quando ganhava uma eliminar, você podia acreditar 10 anos para o passado, imediatamente na sua escrita. Então, imagina, de uma empresa grande como a Braskem, 10 anos de crédito de IPI, no caso, chamado IPI zero, era muito. Impacto fantástico. E eles disseram, eu preciso de uma decisão, eu preciso de uma decisão urgente. E aí a gente ousou e disse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse memorial agora e nós vamos juntos ao judiciário entregar o memorial e despachar o memorial. Por uma sorte absurda, o juiz não só ouviu, mas concordou e sentenciou em menos de 24 horas. E eles passaram a achar que a gente tinha, assim, uma super ascendência, coisa da cabeça deles, mas enfim, casou de acontecer. E nisso a causa subiu para o tribunal e chegando no tribunal, eles queriam de qualquer maneira que ela não fosse julgada, porque eles estavam se acreditando daquilo todos os meses e aquilo ali respondeu, para vocês terem uma ideia, pela aquisição, segundo eles mesmo, do polo de Camaçari. Eles estavam se capitalizando ali. Bom, e aí eles diziam, olha, fiquem tranquilos aí, porque a gente não quer que julguem nunca, porque inclusive o TRF é contrário. E um belo dia eu ficava acompanhando aquela jurisprudência e vi assim, mas mudou a composição aqui, porque um saiu, o outro foi removido, etc. Então, se julgar agora ganha. Eu reuni meus sócios, temos que julgar esse negócio. Vamos ligar para o Adriano? Ligamos. O Adriano, que era um baiano, assim, muito maneiroso, ele disse assim, Fábio, eu vou lhe dizer uma coisa, você pode até julgar essa causa, mas se você perder, eu perco o meu emprego. Mas antes, eu ressino seu contrato. Eu pensei que ele ia falar outra coisa. E eu tremendo na base, acabei indo lá sustentando e a gente conseguiu, de fato, confirmar aquela hipótese, ganhamos e tal. E eu estou tocando nessa causa porque ela tem efeitos que vão muito além da minha vida profissional. Isso, então, ia para o Supremo. E lá no Supremo não havia precedentes sobre essa matéria. Era matéria que afetava N empresas ao longo do Brasil. Era uma das grandes teses brasileiras à época. Estou falando do ano de 2000. E a empresa tinha seus planos lá de para quem entregar essa causa, para conduzir no Supremo, no plenário do Supremo, um leading case. Naquela época, leading case, pouquíssimos escritórios atuavam. E aí nós fomos conversar para eu pedir, eu gostaria de continuar até o Supremo. Eles deram uma risada. Lembro bem, o Gustavo Valverde, que era diretor da empresa, deu uma risada e disse assim, ah, Fábio, você foi muito bem até agora. Eu estava com 25 anos. A gente pensa em dar isso para alguém, de primeira prateleira, que talvez um professor Ives, alguém assim. Mas vocês me dão uma chance de tentar montar um plano de trabalho para apresentar? E ele olhou, eu falei plano, nem sabia o que eu queria dizer. Ele também olhou, não sabia bem. Então monta o plano, não custa ouvir, né? E eu sei que, Ventura, a gente acabou fazendo um negócio maluco que foi o seguinte, a gente, a internet praticamente era inexistente para essa finalidade. Nós mapeamos todos os casos que havia sobre isso no Supremo, eram 64 casos, na mão, no braço, no contato, mil coisas. Além de mapear quais eram os casos, nós mapeamos quais eram os melhores recursos, os piores recursos, que tinham parecer do Ministério Público favorável, desfavorável, os relatores mais propensos a dar. Eram 64 casos. Nós montamos um mapa, dois metros da mãe, e levamos a empresa para dizer porquê, quem, quando, como. E eles acharam extraordinário aquele trabalho, né? Porque era uma coisa mais científica, e não era só eu jogo tênis com o ministro, vamos dizer assim. E resolveram apotar, né? E nos colocaram no Supremo, com uma super responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Aos 25 anos. Aos 25 anos. E aí aconteceu, Iapim, uma coisa muito doida, assim, porque a gente chegou lá e tinha que conseguir autorização, lei, esse subestabelecimento desses 64 advogados para poder atuar na causa deles. Que é super difícil, o advogado é um bicho vaidoso e tal. E aí, você não pode simplesmente peticionar no processo alheio. A intervenção de terceiros chamada depende de você ter uma relação com o caso, né? Concretamente considerado. E aí eu me lembro que a gente estava estudando lá no gabinete da Fernanda Hernandes, lá em Brasília, juntamente com o ministro Aldir Passarinho, ex-presidente do Supremo, que fazia parte do grupo de trabalho ali. E surgiu um cara, alguém na mesa apareceu, quem sabe, olha esse artigo de doutrina estrangeira, falavam num negócio que ninguém nunca tinha ouvido falar, chamado Amicus Curi. A lei da ADIM tinha saído, fazia seis meses, só tratava da intervenção em nome de uma tese para entidades em processo de controle concentrado, ou seja, ADIM não cogitava disso no direito brasileiro. E essa denominação nem o ministro, que foi presidente supremo, conhecia. Mas a gente olhou e disse assim, cara, se a gente usar esse negócio aqui, de repente a gente consegue entrar nesse processo. Então, why not? Vamos tentar. E passamos a tentar e conseguimos, de fato, ser admitidos. E isso foi um legado super bacana, porque na prática o Amicus Curi surgiu lá com a emenda 45, cinco anos depois. E aí a partir disso começamos a advogar nesse caso, ganhamos o caso por nove votos a um no plenário e saímos de lá feliz da vida. Me lembro que eu saí do plenário do Supremo chorando, ligando meu pai, emocionado. Foi realmente muito bacana. Meu pai nem entendeu direito porque eu estava daquele jeito. Eu não sou uma pessoa de falar muito, assim, em casa. Provavelmente vou apanhar dos meus colegas de fórum, até que eu não contei metade das coisas daqui para eles. Mas o fato é que, olha o que aconteceu. O governo teve uma grande derrota com isso. E começou, cada ministro que entrou no Supremo, a partir daquele dia, casualmente ou não, passou a votar contra essa tese. E dos nove a um, ela virou por seis a cinco a favor da Fazenda. E nisso aconteceu uma coisa muito louca, que eu diria que talvez tenha sido um dos momentos mais desafiadores da minha carreira, aliás, ou mais, que foi o dia que esse diretor que nos contratou para o Supremo, o Gustavo Valverde, me ligou, depois de perdermos por seis a cinco, e disse assim, Fábio, posso falar com você? Pode. Eu estava dirigindo no trânsito em Porto Alegre e ele disse assim, Fábio, e se a gente só perdesse para frente? Como assim, Gustavo? Você está maluco? Você bebeu essa hora da manhã? Ele disse, não, estou falando sério. Ele é um advogado brilhante, um tributarista brilhante. Eu disse, não, Gustavo, eu não consigo conceber, não existe perder para frente. Gente, essa causa já nos creditou mais de um bilhão e meio, quer dizer, como é que você vai dizer simplesmente eu não pago essa conta e essa lógica do tribunal só passa a valer a partir de agora? Ele disse, não, fica com esse tema de casa, vai estudar, quem sabe daqui a pouco se acha uma saída e tal. E eu saí de lá e fui para a biblioteca um, dois, três, três, enfim, gastei um tempão e descobri no exterior um negócio chamado modulação de efeitos. E a modulação de efeitos, é importante que seja dita, ela, primeiro, era inexistente no Brasil no controle difuso, ou seja, quando você tinha um recurso interpartes, nunca havia se cogitado dentro do direito tributário, mas havia doutrina, havia jurisprudência estrangeira e havia um caso do Supremo sobre isso. E esse caso era um caso nada a ver com o direito tributário, era um caso do aumento da Câmara de Vereadores do município de São Paulo, que tinha se dado de forma inconstitucional. E eles precisavam decidir o que se faria, afinal de contas, com as leis aprovadas por esses caras. Se eles julgassem inconstitucional para o passado, as leis todas caíam e os problemas eram inúmeros. Ou julgava só para o futuro. E foi isso que o Supremo fez. Eu disse, se a gente pega esse precedente aqui e joga dentro do direito tributário, será que não dá para resolver esse caso? E foi o que a gente fez. Só que aí, veja, os efeitos financeiros para a fazenda ou para o contribuinte, conforme o caso, eram gigantescos. Eu disse, não, mas isso não é uma tese para o Fábio ir lá defender. Nessa altura eu já estava com 30, mas enfim, também não tinha caneta para isso. Eu disse, pô, vamos pensar em alguém que possa contribuir para esse negócio. E pensamos na época num então professor chamado Luiz Roberto Barroso. E fomos falar com o Barroso e o Barroso disse, olha, adoro essa ideia. Inclusive já escrevi sobre isso no Direito Estrangeiro. Não, não sabemos, a gente já está aqui por alguma razão também. E adoraria defender esse parecer, inclusive sustentar. E dito e feito, nós fizemos tudo isso. O caso foi a julgamento plenário, ele sustentou. E nós perdemos, apesar de ser admitida a possibilidade, ou seja, do ponto de vista técnico, nós varamos, vamos dizer assim, a reaventação, mas no mérito eles decidiram manter o entendimento. Mas foi, obviamente, histórico. E tanto é que, eu achei até cômico, esses tempos o Barroso estava julgando um tema sobre apropriação em débita e substituição tributária no Supremo. E é um acórdão imenso, e lá pelo meio do acórdão ele diz assim, isso me faz lembrar a maior derrota da minha vida. E toca justamente nesse dia que eles... Porque eu iniciei ganhando de 1 a 0, o ministro Lewandowski. Do outro lado da mesa, contra nós, estava o então advogado-geral Daniel, o ministro Toffoli, que depois virou ministro supremo também. E nesse dia eu saí ganhando de 1 a 0, depois ficou 1 a 1, eu tive o intervalo, fui lavar minhas mãos, quando eu voltei, tínhamos perdido de 9 a 1. Então ele retomou isso mais de uma década depois, com a pior derrota da vida dele, eu achei aquilo muito curioso. Mas enfim, um fato histórico que eu acho que até hoje marca tanto a minha vida, como eu acho que um pouco da evolução do direito tributário. Eu acredito que às vezes a gente não entende a advocacia como uma coisa criativa. A gente vê a publicidade criativa, mas na verdade eu acho que a advocacia talvez seja das mais criativas das profissões, porque ela oportuniza você criar um relato, uma narrativa. E no fundo, quem gosta de história sabe, a narrativa vencedora é a que fica. Então é uma guerra de narrativas, você tem que construir a melhor, e se ela for endossada, essa narrativa... Mas a construção disso é que é o mais bacana, né? É tentar elaborar essa narrativa bem sustentável, bem feita. Eu tive, ainda tentando evoluir minha vida, uma passagem pelo CARF. Eu fui conselheiro titular do CARF. E tive uma experiência então como julgador, né? Que eu achei dificílima. Eu entendi pela primeira vez que a gente acaba se emprenhando dos próprios argumentos e é muito diferente sentado lá da mesa e ver que às vezes você não daria alguma coisa que se pediria. Então foram anos muito interessantes. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei três anos lá, três anos e meio. Mas teve uma passagem que eu julgo digna de nota de lá, que foi o seguinte, foi uma insurreição. Porque o CARF, o CARF, diferentemente do Supremo, que pode julgar uma lei inconstitucional, o CARF simplesmente aplica a legislação em vigor. O julgador é mais engessado. E num determinado dia, estava lá em julgamento um caso da Petrobras, um caso bilionário da Petrobras, e havia uma discussão sobre a aplicação da multa qualificada ou não, majorada ou não. E empatou o julgamento. E nisso o presidente exerceu o famoso voto de qualidade e disse, então fica decidido contra a Petrobras. E eu e mais um colega levantamos uma questão de ordem para dizer o seguinte, não, aqui não cabe a aplicação do voto de qualidade. Mas, então, nesse dia nós decidimos chamar uma questão de ordem para dizer o seguinte, olha, aqui não cabe a aplicação de voto de qualidade. Como assim? Criou um alvoroço, a sala estava cheia, porque o caso era grande. E nós dissemos, olha, porque aqui houve um empate. E empate iguala ou equivale à dúvida. Portanto, em caso de dúvida, o Código Tributário que está acima do regimento interno do CARF manda que infrações sejam julgadas em favor do contribuinte, não em seu desfavor. Portanto, não declarando nenhuma norma inconstitucional, mas, senão que simplesmente dando um entendimento conforme ao regimento para coaduná-lo com o Código Tributário, esse julgamento tem que ser decidido em favor da Petrobras. E aquilo foi um banzé, porque nunca na história do CARF alguém tinha feito aquilo e nunca houve um único julgado em que se suscitou uma questão como essa. Então, não por outra razão, claro que decidiram a questão de ordem como? Por voto de qualidade. Mas, igual, aquilo ecoou de uma maneira muito bacana, porque no dia seguinte, obviamente, já começou a haver congressos para discutir essa tese, começou a haver artigos sobre o tema e muito mandado de segurança das empresas que tinham perdido por voto de qualidade para dizer que isso era inconstitucional. Porque a gente, às vezes, aceita as coisas de uma maneira muito singela, mas, na prática, eu comento com a minha mulher. Eu digo, imagina se no judiciário chegasse alguém para você e dizia, olha, agora se iguala em votos para um lado e para o outro ganha o fisco. Ela vai dizer, nem é pau, isso é inconstitucional. Então, a gente aceita na administrativa, não sei bem por quê. Então, realmente foi uma coisa que aconteceu e foi ultra emblemática, assim, que atua no CARF, volta e meia lembra desse julgado, mas eu diria que talvez tenha sido o motivo pelo qual eu mais me orgulhei dessa passagem, assim, e o que ficou desse momento. E, eu brinco, a minha vida é contada em causas, está em abrigo. Então, se em algum momento eu ia ficar chato, vocês me cortem. Imagina, a gente está aqui evoluindo e ouvindo os seus causos. Mas eu estou entendendo o que o seu irmão falou, né? É, então... Senso comum não é necessariamente o bom senso. E a paixão que ele tem, né? A gente teve mais dois casos aqui que eu gostaria de falar. Um deles é o chamado de faldo ICMS, que foi julgado faz pouco tempo. Mas, nesse caso, é o diferencial de alíquota do ICMS que é cobrado no destino quando se vende interestadual para o consumidor. Mas, o interessante aí foi muito mais um aspecto de gestão, porque a gente, escritórios de direito tributário, normalmente endossam a tese A ou B e passam a encampá-las, né? E, nesse caso, era uma tese difícil que a gente estava desenvolvendo ali no escritório e que tinha mil implicações práticas, porque ela envolvia justamente ICMS, que seja retenção de mercadoria, trancamento de CND, cassação de benefício fiscal. Então, era uma tese complicada de operar. Mesmo assim, o meu sócio queria muito e eu disse, olha, cara, eu acho que a gente vai perder na primeira e na segunda instância, mas no Supremo, eu estou lá há tanto tempo advogando o Supremo que eu acho que faz a cabeça deles esse argumento, que é o argumento de necessidade de lei complementar. E nós entramos com os dois pés nessa tese, a ponto de entrar com 3.500 ações dessa única tese. E aí que eu falo de gestão, porque nos obrigou a ter uma equipe enorme para operacionalizar isso e cuidar desses bloqueios de carga e tal. 24 horas por dia, uma coisa maluca, ao longo de 6, 7 anos, entendeu? Então, era uma aposta para a gente muito intensa, vamos dizer assim, porque não bastava protocolar a petição e esperar. Era um dia a dia muito corrido, porque varejistas, como grandes varejistas do e-commerce, eles têm operação e caminhão na rua 24 horas aos milhares. Pois bem, dito e feito, nós perdemos todas as causas em primeira instância, em segunda instância, e ela foi parar no Supremo Tribunal Federal. Chegando lá, por uma situação um pouco gozada, porque era no final da pandemia e ainda estava bem definido o que era julgamento virtual, presencial, etc. E nós havíamos encaminhado a sustentação, que também não tinha sido feita por mim, senão que por um professor, Roque Carrasa, por e-mail, que é uma droga, porque ninguém vai ouvir um e-mail. E por algum erro de protocolo, lá ou não, ou um desconhecimento meu, o ministro Fux acabou dizendo assim, ah, doutor Fábio, então com a palavra para sustentar. E eu estava ali parado, ouvindo, e não estava preparado para aquilo. E eu pensei naquele meio segundo, eu digo, olha, ou eu digo, olha, não cabe, vou tentar ensinar o presidente sobre isso, ou eu tento improvisar e faço a sustentação. E fiz de bate e pronto. Funcionou direitinho, mas o fato é que ficou 5 a 5. Empatados com o voto de Minerva a ser dado pela ministra Rosa Weber. E aí, imaginem a Ping, que estava assim no meu escritório, com 3.500 ações, assim, toda a equipe pensando assim, pô, se esse negócio der errado aqui, é o meu emprego, mais ou menos assim. Porque fica tenso, né? Estão há anos trabalhando naquilo, né? E aí a Rosa Weber, a ministra, ela diz que ela inicia a fazer uma coisa muito pouco comum, que é elogiando pessoalmente o trabalho. Depois fez isso constar em acórdão até, dizendo, olha, eu conheço o doutor Fábio desde que era criança. Chegou a dizer isso. Mas enfim, tudo isso para dizer, olha, eu achei que o trabalho foi muito bem feito e me convenceu. Então, por 6 a 5, vou declarar o resultado. Bom, então foi uma coisa muito louca, porque esse mar de gente, essa incomodação toda, porque essa tese foi uma incomodação sem tamanho. Acabou dando certo e, vamos dizer assim, justificando, até perante o meu sócio, porque eu estava lá depositando, vamos dizer assim, esforço mês a mês, custo mês a mês, durante anos a fio, né? Então, isso foi muito legal. E por último, para encerrar a minha contação de causas aí, um negócio que eu acho que também tem um interesse que transcende a minha pessoa, é o respeito ao Lava Jato. A gente teve uma relação durante muitos anos próxima, ainda tem uma relação muito boa com a Odebrecht, e já tinha advogado em causas super interessantes e estratégicas, tanto no Supremo, quanto principalmente no TRF4, que é o TRF de Porto Alegre. Quando começou esse negócio da Lava Jato, o Alexandrino Alencar, lá da Odebrecht, veio falar conosco em Porto Alegre. E aí vem coisas que eu... Eles eram estrategistas na potência máxima. Então, primeiro, Ventura, a primeira vez que o Alexandrino foi lá no escritório falar sobre isso, a Lava Jato estava iniciando e ainda não havia todo aquele bafafá popular. O que ele queria? Ele queria nos contratar para conceber um bloco de articulistas técnicos e jornalísticos que pudessem se manifestar em revistas especializadas e em jornais de grande circulação sobre os excessos que vinham acontecendo nas operações do Ministério Público. Então, para gerar, vamos dizer assim, uma mentalidade pública de que essas operações eram exageradas. Então, essa foi a primeira contratação que a gente teve nisso. Então, tinha que conversar com todo mundo que aparentemente tinha uma tendência de achar que era um exagero, para dizer, pô, quem sabe fazer uma matéria assim e tal, vou escrever um artigo nessa revista, sabe? Então, passou um tempo, aconteceu do Marcelo Odebrecht preso e voltou o Alexandrino Alencar lá no escritório porque justamente a Lava Jato, vocês devem se lembrar, se desenrolava no TRF da Quarta Região, em Porto Alegre, onde o nosso escritório é um dos mais conhecidos. E o recurso da Lava Jato ia para, ou ainda das pessoas politicamente expostas, ia para o Supremo Tribunal Federal sobre a relatoria do ministro Teori Zavascki, que havia prefaciado o meu livro. Então, assim, a gente estava, vamos dizer assim, de alguma maneira relacionado com esses lugares por onde a causa passaria. E eles nos pediram para conceber uma equipe multidisciplinar para atuar nisso aí, inclusive indicando as pessoas, fazer um estudo de jurisprudência daqueles julgadores para entender quem tinha mais propensão propensão a endereçar ou endossar o argumento de quem. Então, nós montamos gente civilista, administrativista, constitucionalista, penalista, obviamente, para conceber uma estratégia. Não estou nem falando de atuar no caso ainda. E foi muito interessante, porque nós indicamos, por exemplo, um amigo nosso, grande profissional, Alexandre Wunderlich, outro profissional que atuou conosco no penal, o Eduardo Sanz. Mas tudo isso nós tínhamos que conceber, primeiramente, uma linha argumentativa. E foi legal que ali a gente trouxe duas teses. Uma delas era de que as delações que vinham sendo feitas aos montes, elas até então não eram oportunizadas aos demais terem acesso às delações. Eles não poderiam conhecer o conteúdo. Então, você imagina um acusado que está sendo incriminado por terceiro, mas não pode conhecer o que o outro disse. É uma coisa maluca, mas funcionava dessa maneira. Então, essa era uma das teses. E a outra tese era a tese de incompetência do Moro. E o que aconteceu? Então, nós sabíamos que o Brasil já estava, nessa altura, muito exaltado com isso. Então, nenhum jurista brasileiro estava isento, vamos dizer assim, para falar. Então, nós fomos contratar um jurista português, o Canotilho, constitucionalista, um grande, o maior penalista alemão, o Bernard Schurman, fomos contratar também. A maior civilista portuguesa, a Paula Costa e Silva. E trouxemos essa equipe para endossar esses argumentos. E chegamos a minutar um habeas corpus para o Supremo dizendo textualmente isso. Ali, no calor dos acontecimentos. E, à época, a empresa disse, olha, nós não vamos fazer isso. A coisa está tão quente que não tem chance. Se a gente pedir para chover para baixo, vão dar conta. Então, esqueçam. E a gente ficou com aquele negócio guardado, com aquele monte de parecer ali, por anos a fio. Mas, no final, daí a nossa atuação terminou aí. Nós não, como não éramos penalistas, nós não seguimos com o caso. Mas o bacana foi ver que, anos depois, esses argumentos acabaram sendo acolhidos no Supremo. Então, hoje é pacífico que o sujeito tem que ter acesso, até por lei, a delação de terceiros, a questão da competência acabou sendo reconhecida também. Então, foi um caso que gerou também grandes tensões e grandes emoções, né? Mas, enfim, isso, em termos de casos, eu acho que eu já falei demais, né? Não, mas acho que é super interessante, né? E, a Pinha, ele só tem 47 anos. O advogado, geralmente, fica só até uns 95, 100. Até 95. Então, imagina. Imagina o que que vem nos próximos 40, 50 anos. Tinha um de 103 que eu vi agora, recente. Então, imagina o Fabinho com 100 anos ali. O que que ele vai estar contando, né? De causas, né? É um fantástico. Muito bom ouvir os causas, Fabio. E, assim, curiosidade, quer dizer, óbvio, né? É muito claro que você é movido por esses desafios, né? De, assim, de achar uma solução para um problema que parece impossível de se solucionar, né? Eu não. É um conjunto de gente, né? Eu estou só sendo relator aqui. Não, não, sim, sim. Mas eu sou, quer dizer, a cultura, né? Porque, pelo menos, a área você começou, né? Me conta um pouquinho, quer dizer, como... E a parte de... Aí, pulando um pouco do fora do trabalho, mas essa questão da exploração que eu fiquei bem curiosa, né? Que aventura conhece. É, quer dizer, o que que... Porque 80 países, meu Deus, hein? Bastante coisa, né? O advogado, geralmente, ele é inquieto, criativo e quer ir onde ninguém vai, né? Então, assim, a Fabinho falou, chega de gente, né? Mas não parece que são conectáveis as duas fáceis, né? É, interessante. Me devia... Onde está o Wally? Lembra? Onde ninguém foi? Eu vou, né, Fabinho? Fala um pouquinho das suas aventuras. Enfim, já andei pela boa parte da Ásia e por diversos países, assim, o próprio Irã, que eu mencionei, mas eu curto muito, assim, quando a gente tem esses impactos de conversar com alguém que te diz uma coisa completamente inesperada, né? Então, eu acho que é isso que me move, sabe? De ter tido conversas absolutamente malucas com alguém, muito mais do que conhecer um templo, uma... Enfim, alguma coisa de arquitetura que eu adoro. Eu gosto é disso, sabe? É de encontrar gente que pensa diferente, né? Desde o dia... Primeira viagem que eu fiz, assim, eu fui para a Índia, na Lua de Mel. E na Lua de Mel eu tive um guia lá que me disse, olha, quanto tempo você se conhece? Olha, nós namoramos há 10 anos. Ah, que interessante, que idade você tem? Ah, tenho tanto. Ah, meu filho vai casar semana que vem, ele tem a sua idade, mas ainda não conhece a esposa. Eu digo, uou! Então, você tem que cuidar até a reação, assim, né? Desculpa, mas me explica como é que é. Ele disse, olha, eu sou casado há 40 anos com a mesma mulher, temos cinco filhos, todo mundo se adora, se visita e tal. Meu filho disse assim, eu não entendo nada de casamento, pai, me ajuda. Então, ele delegou pra mim essa decisão porque ele tem medo de só escolher a menina mais bonitinha da sala. Entendeu? E, cara, o cara tinha uma lógica interessante pra expor aquele ponto de vista indiano, né? E, desde então, me apaixonei por ouvir esse tipo de histórias e eu acho que a gente tenta trazer isso até pra gestão do escritório, sabe, Iaping? Eu brinco que o advogado, Ventura, ele tem um monte de estigmas, né? Talvez seja a profissão mais estigmatizada do mundo. Uma vez eu comprei um livro lá nos Estados Unidos que até hoje eu rio que é de histórias reais e fictícias de advogados chamada Lawyers and Other Reptiles. Mas eu brinco que o advogado é a BCD. Ele é antiquado, burocrático, chato pra caramba e difícil de entender. Então, eu digo, pô, que barbada. Vamos fazer o seguinte, quem sabe a gente vire esse cardápio de cabeça pra baixo que é exatamente isso que a gente vai querer ser como escritório, entendeu? Então, eu vou querer ser um escritório moderno, um escritório simples em oposição ao burocrático, um escritório divertido, né? E um escritório que fale longe do juridiquês o mais possível, né? Então, eu acho que é nisso que a gente tem batido o bumbo como instituição. Quem visita a nossa sede nota isso já na chegada. Quem visita o nosso site da mesma forma e eu acho que isso acaba virando um fator de união e de retenção muito grande, sabe? As pessoas se identificarem com uma maneira divertida de trabalhar e de viver, assim, sabe? A gente sempre teve por praxe rir alto, dizer bobagem, piada no escritório. Não é aquele escritório duro, sério. E eu acho que isso contagia, né? Então, desde... Vou dar exemplos aqui de coisas. Desde o dia que um sócio meu estava encasquetado com o negócio do dress code, na época que o pessoal começou a abandonar gravata e tal. E ele, não, isso aqui é uma bagunça, temos que organizar e tal. Então, vamos montar uma reunião, sócios e tal. Nós montamos a reunião de sócios e a gente foi lá, eu e mais dois sócios, e combinamos com todo mundo de fazer o dia brega. E aí, cada um veio da maneira mais esdrúxula possível para os escritórios. E sentamos e dissemos assim, bom, podemos começar a reunião. E esse sócio começou a dizer isso e aquilo, e disse lá pelo meio da reunião. Ele disse, não, 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 para com isso, não pode ter um troço errado aqui. Estão sacanáticos. Estão sacanáticos. Então, essas coisas, né? Então, acontecem, a gente até se orgulha disso, né? Mas, enfim, eu acho que isso dá um pouco, assim, o nosso jeito de ser, né? Eu tive um sócio, esse sócio que já não está mais conosco há alguns anos, ele foi... Depois do IPI zero, eu acho que o escritório perdeu um pouco o colorido para ele. E ele foi morar em Punta del Este. Mas, esse sócio tem uma característica que eu sempre gostei muito, que ele era um otimista incorrigível. Incorrigível. E para o advogado, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente está, assim, nadando contra a correnteza fortemente, mas tem que ser o último a largar. E eu me lembro de uma cena, que era nós dois, saindo de um gabinete do Supremo, tendo entregue um memorial e tal, e a gente falou, 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 e o ministro nos olhou com aquele olhar de esfinge, assim, não disse absolutamente nada. E nós saímos da sala, e ele virou para mim, no que a gente chegou fora do tribunal, ele pegou meus braços, me sacudiu e disse assim, Fábio, nós ganhamos, Fábio, nós ganhamos. E eu disse, cara, seu maluco, de onde é que você tirou isso aqui? O cara não expressou absolutamente nada. Poxa, Fábio, se a gente ganhar, eu estou ganhando há mais tempo, e se a gente não ganhar, eu pelo menos ganhei um pouquinho. Então, eu acho que isso é legal, assim, de transmitir para os outros, saber que a gente pode passar um pouco de alegria, eu acho, no dia a dia do trabalho, que é duro, é sério, é formal, né? Claro, especialmente no ambiente que... É muito sério, né? Pesado, resolvendo problemas, então tem que fazer isso com leveza. Não, você tem uma ideia, Ventura, esse negócio do IPI Zero era tão tenso que a gente fazia reuniões quinzenais para tentar imaginar qual seria o placar dessa discussão. E a gente não aguentava mais passar mais de ano fazendo isso na sala do Maurício Ferro aqui. Um dia a gente chegou na sala dele com uma mala e ele olhou aqui e falou, ah, Fábio, Danilo, o que é isso aqui? E a gente disse, não, a gente veio fazer o nosso trabalho, que é tentar imaginar, aqui contabilizar os votos, mas para que essa mala? E aí a gente abriu a mala e tirou dela bonequinhos de cada ministro supremo e bonequinhos do Fábio e do Danilo. Eu disse, agora o Fábio vai sustentar. Agora o ministro vai dar o voto dele. O voto dele é favorável. E ele corria para a cortina e fechava a cortina com vergonha do ministro da Braskem. Mas, enfim, é uma brincadeira que baixa um pouco o nível de tensão que se tem num julgamento como esse. Claro, claro. E eu acho que a gente segue assim. Fantástico, Fábio. Vamos falar um pouquinho de IPO? Ah, é. Ou você quer perguntar mais coisas? O Fábio aqui já está convidado para o próximo, né? Estou curioso para saber qual o próximo desafio que ele tem aí na manga que ele está batalhando, né? Pode falar um pouquinho dos próximos 20 anos e como ele vê o mundo jurídico, Fábio. O IPO, para mim, tem sido uma grande alegria, viu? Eu descobri que ele é um atalho para conhecer gente inteligente e interessante. até entrar no IPO a gente ia num evento social e daqui a pouco de 50 pessoas que você falava uma você dizia assim pô, esse cara eu quero falar mais e de repente dentro do IPO você chega num evento e todo mundo tem o que dizer tem o que entregar e isso me encantou. E acho que foi me aproximando não à toa fui parar na gestão do IPO no capítulo do Sul exerci todos os papéis lá com o maior prazer a parte de learning em especial me encanta até hoje eu fico ajudando a montar montar eventos e conheci um lado de generosidade de grandes profissionais assim que eu não sabia que existia e que me encantou também então eu tive dentro do próprio IPO uma mentoria maravilhosa com o William Ling foi incrível ele ia no meu escritório mensalmente conversar dedicava um super tempo foi ótimo depois disso eu tomei a iniciativa meio off the record de convidar sem conhecer o Arthur Greenbaum pra fazer mentoria comigo e ele topou sem me conhecer eu ia a Curitiba já fui algumas vezes a Curitiba conversar com ele sempre tem sido incrível um sujeito generosíssimo e fui mais longe eu aproveitei vamos dizer assim esse bem de humildade que você se colocar na posição de mentir te traz pra levar isso mesmo pra fora do IPO e chamei convidei numa conversa quase que sem querer com um amigo querido amigo o Roberto Quiroga convidei o Quiroga e disse assim Quiroga você tá quase se aposentando aí a hora que você se aposentar você não quer fazer uma mentoria comigo aí porque de gestão você já viveu bem mais que eu aqui eu gostaria muito de ouvir como é que vocês estruturaram essa e essa área as reuniões de sócios comitês etc todas essas coisas que vocês já fizeram muito antes ele tem 15 anos mais que eu então quero ouvir e ele te bate pronto esse Fábio vai ser um prazer quando é que você quer começar vamos no seu escritório e começamos e temos nos encontrado ele é um cara fenomenal só aprendi a gostar mais ainda dele mas apesar dele não ser do IPO pra mim o clique veio do IPO de eu dizer Quiroga não é meu concorrente ou coisa que vale nada disso ele é um cara que eu admiro é um grande tributarista que foi um escritório muito maior que o meu e que está disponível e a fim de ajudar então isso é bárbaro que legal então sobre o IPO acho que é isso e o futuro que a gente está e o futuro o que que continua movendo o Fábio quais os desafios que pois é qual a pedra que você está querendo mexer e tirar do lugar eu acho que ainda tem um trabalho muito grande ainda de estruturar cada vez melhor o escritório inclusive em face das novas tecnologias que estão surgindo que impactam também no próprio funcionamento dos tribunais né algoritmos pesquisas decisões até que vem saindo às vezes de forma automática né então tudo isso a gente tem que se reinventar né então eu acho que esse é um grande desafio do ponto de vista de viagem eu coloquei na minha cabeça que quando eu fizesse antes de eu fazer 51 portanto faltam 3 anos eu teria que ter completado 100 países 100 países 100 países falta pouco tempo e tem muito país eu nunca quis acelerar isso eu sempre que tive meu ritmo e não gostei de fazer aquela coisa de bingo de país assim tipo passei 3 horas aqui já check né então isso pra mim não conta mas talvez no final eu tenha que dar uma roubadinha eu não sei se eu vou conseguir mas os 80 países ficou você fez eu tô em 80 eu tô em 78 vai 78 pega o avião do IPO volta ao mundo mas eu quero de um jeito que eu consiga de fato trazer beber um pouquinho da cultura local né acho que esse é o meu desafio quais os países que estão lá e como todo pai eu quero eu quero tentar ser um cara legal pra eles eu crio alguns mantras pros meus filhos assim que eu fico pensando assim se eu repetir bastante uma coisa talvez fixe né e um dos que eu mais faço eles repetirem eu digo filho qual é a fórmula da criatividade como assim pai fórmula da criatividade eu digo assim é exposição a coisas diferentes e questionar as normas e eles agora eu pergunto no almoço assim eles dizem tá criando mini anarquistas ali ó e aí daí tem outro que eu brinco também que é o seguinte e como é que faço pra ficar rico daí eles como é que é papai eles acham que vai ter ou não abre a cadáver e diz assim trabalhar muito e nunca desistir fantástico a gente tá chegando aqui nos nossos minutos aqui geralmente a gente presenteia nossos colegas com um livro esse aqui é sobre inovação e criatividade acho que tem tudo espero que você não tenha lido ainda do Chris Bezos do Anny que geralmente faz essa curadoria aqui então ele falou esse aqui é do do Fabinho guarda pra ele tá espero que você goste muito obrigado muito obrigado pra juntar a sua coleção de livros jurídicos que sua mãe te deu é isso aí que legal grande prazer ter você aqui podcast tá aberto já tá convidado pra uma nova sessão pro novos causos aí tá certo o Gaúcho sempre conta causos é muito bom e advogado o Gaúcho é melhor aí aí sim né aí sim né bom tá ótimo obrigada Fabio muito obrigado prazerzão não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast disponível em todas as plataformas de streaming e aí tá